Arrebenta coração apaixonado Está tão diferente, já esqueceu da gente, de quem se ama Você me lembrou, que esse dia passou, meu coração sofreu calado Um dia que me disse sim, juramos um amor sem fim, tantos anos de casado Parabéns pra você, parabéns pra nós dois A esse dia abençoado, eu te quero do meu lado, pra ver o nosso amor recomeçar Parabéns pra você, parabéns pra nós dois A esse dia abençoado, eu te quero do meu lado, pra ver o nosso amor recomeçar Os ritmos que você gosta de dançar, você ouve com DJ Helder Cacuá Tô ficando com ela, tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela, dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela, tô ficando com ela, tô muito inflamado, doente de amor Tô ficando com ela, tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela, eu vendo a boiada se preciso for Tô ficando com ela Tô ficando com ela, ela vai gastando e eu vou arrancando Tô ficando com ela, é mais um chequinho e um povo assinando Tô ficando com ela, é anel de ouro e o carro do ano Tô ficando com ela, tô ficando com ela, tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela, dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela, eu fico falido, quebrado nas pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô muito inflamado, doente de amor Tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela, eu vendo a boiada se preciso for Tô ficando com ela Tô ficando com ela, ela vai gastando e eu vou arrancando Tô ficando com ela, é mais um chequinho e um povo assinando Tô ficando com ela, é o anel de ouro e o carro do ano Tô ficando com ela, é o anel de ouro e o carro do ano Tô ficando com ela, tô ficando com ela, tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô muito inflamado, doente de amor Eu sou louco por você, nem preciso te falar Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar Quero você Os seus beijos me enlouquecem e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Ei, te liga, esse é o rock do trio Vitor Tenho medo de sofrer Por você Por você, meu amor O meu coração libertou Por alguém que me fez sofrer Por amor Tenho medo de sofrer Por você, meu amor O meu coração libertou Por alguém que me fez sofrer Por amor Você já conquistou O meu coração Não é só paixão O que sinto por você Dentro do meu peito É amor Eu te peço Eu te peço pra você Não me enganar O que sinto por você É sincero O que eu quero É viver Com você Eu te peço Eu te peço pra você Eu te peço pra você Não me enganar O que sinto por você É sincero O que eu quero É viver Com você Com você Você pode revirar o mundo Eu te peço E não vai achar Ninguém melhor Que eu Coração Tá de ponta cabeça Não entende Como te perder Tenho a sensação Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Duvido E você Não me ama Eu duvido No calor Desta cama Eu duvido Em seus sonhos Não chamam por mim Acredito Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Oh Tão brigante Amor É assim Trio 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 Silvano Neto Magnus Original E Leander Caçula Fica amor Fica amor Por favor Não chore Fica junto Que contigo Me amarrou O seu cheiro Teu sabor Quer me amar Só não é bom Quando você diz Que vai embora Vem bailar Vem bailar Vem dançar Só de boa Bom demais Ter você comigo Amor Em vivo Te abraçar Te agarrar E te cheio de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica amor Por favor Não chore Fica junto Fica junto Que contigo Me amarrou O seu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Vem bailar Vem dançar Só de boa Bom demais Ter você comigo Amor em vivo Te abraçar Te agarrar E te cheio de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Bom dia do forró Segura Corações Apaixonados É o DJ Silvano Neto Meu amor Sou o primeiro homem Da lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem da lua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Antes de trabalhar O que será? 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 Quem me vê? Será? Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Se você não estivesse comigo Juntos não há nada temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal Quem decide É o coração O que será? 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 Quem me vê? Será? O que será? 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 Quem me vê? Será? Será? Numa noite que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Conte todo o céu que já não cabe em mim Juntos não há nada a temer Com todo o que ele quita Mostra o que recebe Ela sentiu saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoe, pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo, perdoa Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem, e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Comentou-se um beijo Quando vem da sua boca Não dá uma vontade de levar você comigo Não dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É o mundo novo que me apareceu Ai, eu sabia que isso existia O amor tão lindo, só você e eu Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como é doce um beijo Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Não dá uma vontade de levar você comigo Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Não dá uma vontade de levar você comigo Não dá uma vontade de levar você comigo Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Como é doce um beijo Como é doce um beijo Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Dentro de mim Não dá uma vontade de levar você Não dá uma vontade de levar você Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu me entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Solta a voz de cantar Todo amor desse mundo Pra você eu me entreguei Cadê o brilhinho das minhas gostosas? Cadê o brilhinho das minhas gostosas? Cadê o brilhinho das minhas gostosas? Samara, deixa bater na sua cara E te chamar safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, formosa Samara, deixa bater na sua cara E te chamar safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Catinha vengosa A Samara atrás E você não quer mais A Samara atrás Um beijo ardente Olhar serpente A Samara atrás E você não quer mais A Samara atrás Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Que bom galera Oh de sertanejo Oh Samara, oh Samara Bonita e charmosa Gatinha vengosa A Samara atrás E você não quer mais A Samara atrás Um beijo ardente Olhar serpente A Samara atrás E você não quer mais A Samara atrás Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Olha o nosso amor valer, quando a gente fez, a primeira vez Que lindo como aconteceu, desejo de verdade, pra si sem maldade Quando voltei por mim, eu estava assim, preso no teu laço E perdi de amor, eu senti você, no ar em meus braços Não consigo esquecer, esta emoção, de uma vez vem me entregar, seu coração Da paixão não sei fugir, meu amor, e se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Falei, quando a gente fez, a primeira vez Que lindo como aconteceu, desejo de verdade, pra si sem maldade Quando voltei por mim, eu estava assim, preso no teu laço E perdi de amor, eu senti você, no ar em meus braços Não consigo esquecer, esta emoção, de uma vez vem me entregar, seu coração Da paixão, da paixão Da paixão não sei fugir, meu amor, e se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Cada vez que eu te vejo, te desejo mais um pouco Não consigo me livrar, não consigo me livrar, não consigo me livrar, dessa paixão O teu beijo me faz assim, eu me pego quase louco Só você pra me tirar da solidão A lembrança dos teus beijos, o perfume do seu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu risco, teu abraço, meu abrir Eu te amo demais, tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais, não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo, nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais, não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Produções DJ Silvano Neto